Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Adão e você está aqui no meu canal Brasil Povo Feliz. Pessoal, hoje eu estou aqui visitando esse pessoal aqui na localidade de Ivoti, na colônia japonesa pessoal, que eu já estive outras vezes aqui com o pessoal, mas sempre tem novidades. Então, eu estou novamente aqui hoje com o pessoal, que o pessoal aqui já me conhece, conhece o meu trabalho, e vamos mostrar, vamos ver qual é as novidades que nós temos aqui hoje na colônia japonesa, que já é bem conhecida pessoal. E muitas novidades sempre. E vou convidando a você que não é inscrito no canal, pessoal, se inscreva no canal, porque de graça não custa nada, já vai deixando o seu like, o seu joinha, que é muito importante também pessoal, e os seus comentários, tá bom? Então, vamos chegar até lá e falar com esse pessoal. Mas olha que lugar bonito pessoal. durante o período de verão, isso aqui é muito bom pessoal, porque tem muita sombra, bastante sombra, o lugar é muito bom aqui para estacionamento. Portanto, você que não conhece ainda, que é de outros estados aí, que me acompanha no canal, pessoal, convido a você, a gente já vai saber quais são os dias que não são todos os finais de semana que tem esses eventos aqui. Mas, pelo que o pessoal me informou aqui, é todos os últimos domingos de cada mês, todos os últimos domingos de cada mês, que nós temos este evento aqui em Invoti, Rio Grande do Sul. Vamos saber com mais detalhes, vamos falar com o pessoal aqui, tá bom pessoal? Olha só, pessoal, e o pessoal tá chegando ainda, é cedo, o pessoal tá se organizando ainda, mas mesmo assim tem muita gente já visitando aqui esse evento no dia de hoje aqui, ó. Aqui tem o pessoal que trabalha com muitos tipos de variedades de folhagens e tantas outras coisas aqui que tem pessoal, são inúmeras, muitas variedades que o pessoal tem aqui, tem um bonsai aquele aqui, ó pessoal, muito bonito, ó. Bom dia, tudo bom? Bom dia, tu posso falar com a senhora? Como é o seu nome? Érica. Érica, é aqui de Voti mesmo? Sim. E o que vocês têm aqui no dia de hoje? Suculentas, né? Suculentas? Qual o lugar, vocês têm uma loja, uma floricultura, especificamente uma loja em algum lugar que o pessoal possa visitar vocês ou não? Uma loja física? Nós só colocamos numa outra loja, só colocamos lá em Novo Hamburgo. Qual é o endereço, pode falar pra nós? É na floricultura gaúcha lá em Novo Hamburgo. Ah, vocês estão lá sempre todos os dias ou só... Não, a gente só coloca pra eles lá, daí eles que vendem. No caso, hoje vocês estão aqui na feira, só durante esses eventos que acontecem, né? Isso. Aqui na feira. Tá bom. E como é que faz pra entrar em contato com vocês aí, o pessoal que queira comprar de vocês? É, só nas feiras. Só nas feiras. Tá bom, então. Muito obrigado pela sua atenção, viu? Ó, pessoal, tem muita coisa aqui, ó. Tem vários tipos de mudas, né? Sim. Canal Brasil, povo feliz. Aqui tem um pessoal aqui que trabalha. Olha só, pessoal. Que trabalho tão bonito esse aqui. Mas não tem ninguém pra atender aqui, ó. Não tem ninguém pra falar nada aqui a respeito aqui desse... Do que nós temos aqui, ó. Oi. Quem é que atende aqui? É, o pessoal não tá aqui. Da outra vez que eu também tive aqui, o pessoal também não tava aqui. Vamos em diante. Vamos passar adiante. Mas tem diferença lá? Bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem? Esse gaúcho aqui já é conhecido aqui do canal. Fala o teu nome de novo, o pessoal aí. Blasio. Blasio. É. Fala um pouco dos teus produtos aí, Blasio. Bom, eu trabalho, eu tenho uma... O pessoal já te conhece aqui do canal já. Eu tenho propriedade da picada feijão aqui em Ivoitim. Aí eu tenho uva de mesa, uva pra vinho. Eu tenho uma pequena cantina familiar, uma produção tradicional de sucos, vinhos e licores. Uma picada feijão. Mas então, para aí, eu tive lá esses dias e o pessoal não pôde me atender. Eu tive lá pra fazer uma visita pra ti. Tu soube, né? Eu não sabia que era o senhor, né? Mas eu tava justamente naquela hora, bem em cima do telhado. Exatamente. Fazendo a limpeza das placas solares. Exatamente. Fui lá fazer uma visita pra mostrar o teu trabalho. Tu quer marcar outro dia? Marcamos outro dia, com certeza. Eu volto aqui depois pra falar contigo. Eu quero te mostrar o teu trabalho lá. Com certeza. O pessoal muito tem comentado a respeito do teu trabalho. Tem gostado muito. O pessoal aqui do canal. Tá bom? Depois eu volto aqui pra falar contigo, tá? Com certeza. Isso é suco de uva ou é vinho tinto mesmo? Isso aqui é suco de uva, é tinto. Tu só trabalha com vinho lá? Vinho e sucos. Vinho e sucos. E licores também. Depois nós falemos mais, tá bom? Bom dia, pessoal. Ah, bom dia. Tudo bom? Quais são as novidades aqui pro dia de hoje? Quer falar um pouco pra nós aí? Ah, acho que a gente trouxe as mesmas coisas, que são as conservas, as suídas típicas. O que que é isso aqui? Esse aqui desse porte? Esse aqui é uma conserva apimentada de couve chinesa. Conserva apimentada de couve chinesa. Isso. É isso mesmo? Aham. É uma conserva coreana essa. Coreana. Olha que interessante. Não tinha visto falar ainda. Por isso que é bom a divulgação. O pessoal que vem aqui já... Conhecer, né? É um trabalho de vocês que ainda não conhecem. Muito importante. Ali tem mais o outro. Aquele lá, o que que é? Qual? Esse que ele pegou ali. Esse é o sushi. Ah. O Tomac sushi. Ah, esse é o sushi. É. Muito bem. É o sushi. Esse Tomac é o sushi que vai sem o salmão, né? Sem o salmão. Vocês têm uma loja física ou não? Não. A gente só vem pra cá, né? Só nas feiras mesmo. Ah, tá bom então. Então, tudo de bom pra vocês aí. Sucesso pra vocês aí, viu? Pra você também. Obrigada. Vamos lá no YouTube. Canal Brasil Povo Feliz. Bom dia, pessoal. Ó, tô aqui com vocês de novo. Pra mostrar o trabalho de vocês aqui, ó. Ah, ela que é a falante. Quer falar um pouco pra nós aí? Bom dia. Tudo bom? Quais são as novidades aí de hoje? Como é que é o teu nome? Yolanda. Já conhece o meu trabalho aí no YouTube, né? Já estive com vocês aqui da outra vez. Conheço do Insta. É. Óbvio. Vocês vão gostar muito do que tem aí, viu? O que é que vocês têm aqui hoje? A gente tem marshmallow recheado, tem esses palitinhos que são cobertos de chocolate, balas recortadas, chicletas também. Vocês têm uma loja física ou não? Não. Só vêm aqui durante a feira. Sim. Período de feira. É isso? Tá bom. Tem muita coisa, né? Sim. Tem bentô também. É uma marmita japonesa. Como é o nome? Bentô. Bentô. O que que é bentô? É uma marmita japonesa. Mostra pro pessoal aí, tem muita gente que não conhece. Uma marmita japonesa, é isso? Sim. Olha que interessante. É arroz, tem sunomono, tonkatsu, omelete. Esse que me pirar é esse kusushi. Esse kusushi, muito interessante, ó. Muito bem. Vamos divulgar o trabalho de vocês aí. Tem muita gente que não conhece. A senhora compra sempre aqui, não? Eu compro. Compra? Posso filmar a senhora? Quer falar um pouco? Não? Não quer falar? Tá bom, então. Tá bom, então. Muito obrigado. Tudo de bom pra vocês. Sucesso, viu? A gente também. É, o pessoal, tem gente, tem pessoas tímidas que não querem falar, mas não tem problema. Cidadão, faça só a perna em mim, ó. Você não tava na fila? Você tava fofocando? Ó, só pagou. Bom dia. E olha pela cara, não tem dinheiro. Olha aqui o que é que temos mais, ó, pessoal. Tem muita coisa aqui. Bom dia, tudo bom? Tem até japonês de xarope. Então fala um pouco de japonês de xarope pra nós aí. Como é que é o japonês de xarope? É que nem eu. Que nem tu. O pessoal aqui é muito extrovertido. É bom. Ó, tudo de bom pra vocês aí. Sucesso, viu? Vou deixar um pratinho aqui, ó. Dinheiro? Só aceito mais de cem. Tá bom? Um pastel e um café. Não, já olhei. Ah, tu já olhou? Ah, tu já olhou? Dá então pra quem não conhece. Não, já olhei. Ah, tá. Tá bom, então. Tudo de bom, viu? É bom? Claro. Claro. Aqui, pessoal. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Estou aqui de novo com vocês aqui. Mas olha só que maravilha. O que é que a senhora acha desse trabalho? O que é que a senhora acha desse trabalho da divulgação que está sendo feito? Ah, muito bom, né? Hoje em dia tem que ter, né? O primeiro lugar é a divulgação. Exatamente. Com certeza. Com certeza. Fala pra nós das novidades que vocês têm aqui. Então, eu tenho uma super novidade. Muito importante. Muito bom. Esse tempero aqui, o amor, ele é feito com a erva levístico, que é uma erva que tem gosto de caldo de galinha. E esse tempero é 100% natural e ervas frescas. Então, tem o levístico, tem a salsa, o louro, o açafrão da terra, a raiz mesmo, né? Em natura. E o alho. Quer dizer que esta erva é um pó, isso? Não, é tudo natural, é tudo fresco, assim, ó. Vou pegar o senhor, ó. Ah, olha que interessante. Eu não sabia disso aqui. É essa erva aqui, ó. Como é o nome dessa erva aqui? Levístico. Levístico? Levístico. Olha, ela tem gosto de caldo de galinha. Prova pro senhor ver. Pode ser que ela vai frisar na madeira. Depois eu vou provar. Tá. Vou provar, vou guardar e vou provar. Vamos ao guarda. Ela tem o sabor... Do caldo de galinha. Do caldo de galinha. Aham, é. Levístico, esse é o nome. Levístico. A senhora tem pra vender sempre aqui? A erva não, a erva eu uso pra fazer o tempero. Ah, usa pra fazer o tempero. Pra fazer o amor, pra fazer esse tempero aqui. Mas quer dizer que a senhora faz na hora aqui? Não, eu faço, eu tenho fábrica, né? Ah. Aí eu trago ele prontinho. A senhora é aqui de voti mesmo? A senhora é aqui de voti. Deixa um número para contar para as pessoas que quiser comprar da senhora. Isso foi muito interessante. Então o meu WhatsApp é 51981586900. Simone. Simone, tem uma loja física ou não? Tem o site só, loja online. natural, underline, sim, é meu Instagram. Tá bom? Tudo de bom sucesso pra vocês, viu? O senhor também. Aqui temos mais pessoal, olha só. Bom dia. Tudo bom? Temos com vocês aqui de novo, outra vez. Eu não sei se ele pode falar agora. Não, agora não. Agora ele não pode falar, ele tá ocupado, ó. Mas olha só quanta coisa boa ele tem aqui, ó. O que que é esses bolinhos ali? Esse aqui é... O que que é esses bolinhos? Ah, esse ele perguntou de qual que é os bolinhos. Os bolinhos de quem que é esse aqui? É, só um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho aí. Depois eu falo aqui. Eu sou nova. Ah, olha só que interessante. Eu te garanto que é uma delícia. Ah, eu acho que sim, porque eu não tinha visto ainda assim. Ó, vou deixar com vocês aqui, ó. No YouTube, viu? Canal Brasil, povo feliz. Tá bom, obrigada. Pessoal aqui, a maior parte aqui já conhece o meu trabalho aí. Depois eu volto aqui pra falar contigo aí. Volto aí depois. Bom dia, tudo bom? Posso falar com vocês? É. Pode. Quais são as novidades de hoje aqui? Tem alguma novidade hoje? Hoje? Isso. Não, são os produtos sempre. Eu tenho o Yakimandju de nozes. Como é o nome? Yakimandju. Yakimandju? É. E qual é que é esse? É esse aqui. Ah, aquele ali. Entendi. Isso é feito do quê? É recheio de doce de feijão branco. E esse ele é bem de batata doce com canela. Batata doce com canela também. Olha que interessante. Eu não conhecia ainda. E esses aqui? Esse é o biscoito de limão siciliano e esse é de chá verde. Limão siciliano? Esse aqui, vou deixar um com vocês aqui, ó. Me segue lá no YouTube, canal Brasil Pouco Feliz. Tá bom? Certinho. Aqui tá divulgado esse trabalho de vocês. A divulgação em primeiro lugar. Tudo de bom e sucesso. Bom dia. Posso falar contigo hoje? Sério. Divulgação em primeiro lugar, né? Vai. E gratuito ainda. Não custa nada. Eu não sei se isso é importante pra vocês. É. É importante? Então vamos lá. Fala um pouco pra nós o trabalho de vocês. O que tem de novidade aí? Novidade tem rocambole. Rocambole. É. De nozes. Esse é de nozes? Isso. E tem de um... Torta de bolacha. Torta de bolacha. Tem as pretas, pia. Tem o chá, tem o chá, tem o chá, tem a cerveja breta. Tudo sem álcool. Me diz uma coisa. Vocês têm uma loja física ou não? Não. Tudo feito em casa. Tá. Tudo feito em casa. E vocês só vêm aqui durante quando tem a feira aqui. É isso mesmo? Só quando tem a feira. Em todas as feiras vocês estão aqui. Todas as feiras. Sempre no último domingo de cada mês. No último domingo de cada mês. Foi o que eu falei antes pro pessoal ali no início do vídeo. Pro pessoal ficar sabendo. Sim. Tá? Mesmo pessoas que vêm de outros estados visitar aqui. Que não conhecem. Sim. E através dessa divulgação o pessoal fica sabendo e vem procurar vocês aqui. Sim. Tá bom? Lógico. Sim. Quer divulgar o número para contato? O pessoal que queira comprar de vocês aí? Tá ali. Quer tirar uma foto? Não. O número para contato é esse ali. Esse ali. Sim. Rosane? Rosane é isso? Aqui ó pessoal. Esse é o número para contato ó. Quem quiser adquirir aqui é só ligar aqui e falar com a Rosane. Tudo de bom viu? Pra vocês aí. Sucesso viu? Obrigada. E olha quanta coisa bonita que tem aqui. Quanta coisa boa que tem aqui pessoal. Olha só. Olha só. Tem muita coisa aqui ó. Como é o nome desse aqui? É sanduíche de fruta. Sanduíche de fruta. Isso. Muito interessante. Não conhecia esse aqui aí. Aqui nós temos... Quer falar um pouco pra nós do trabalho de vocês aí? Eu sabia que tinha. Tudo bom? Tudo bom. Tudo bom. Eu tô com vocês divulgando o trabalho de vocês aí. Obrigado. Tá bom? Isso aqui o que que é? Isso aqui é um tipo de cebolinha não. Isso é chamado rakyona. Cebolinha japonês. Cebolinha japonês. Isso. Ah. É uma cebolinha normal desse que temos aí. É. Isso é bom essa divulgação aqui. Muitas pessoas aí não sabem, não conhecem. Que vem de outros estados visitar vocês aqui. E já sabem o que que vocês têm aqui. Tá bom. Muito obrigado. Tudo de bom. Vê o sucesso. Aqui nós temos mais aqui do outro lado, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Aqui é o pessoal que trabalha com... Bom dia. O que que é que vocês fazem? No teu caso, o que que tu tá fazendo aí agora? É um temaki. Como é o nome? Temaki. Temaki. Isso. É. Fala pra nós. Sushi na mão. Sushi? É um sushi em forma de cone. Aí se come pela mão. Ah. Direto na mão. Ah, sim. Muito bom. Muito interessante. Tá bom. Isso é bom. Essa divulgação pro pessoal que não conhece ainda. Que vem de outros estados, né? Que não conhece o trabalho de vocês aqui. Agora fica mais fácil. Tá bom? Obrigado. Sucesso, viu? Obrigado. E cada vez tá chegando mais gente aí, pessoal. Tá lotando aqui, ó. Tá lotando aqui, ó. O movimento tá aumentando aí, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês aqui deste ângulo aqui, ó. Ó, pessoal. O movimento tá aumentando. Isso aqui, durante o dia, pessoal, fica lotado de tantas pessoas aqui que vêm nesse lugar aqui. O pessoal, muitas vezes, que não conhece, que é de outros estados também, vem visitar aqui. Deixa eu entrar aqui dentro agora. Eu quero falar com o pessoal aqui, que esse pessoal aqui também já conhece o meu trabalho aqui. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Tudo bom? Como é o teu nome? Renato. O Renato aqui já é conhecido aqui do canal aqui, esse pessoal aqui, ó. Já é conhecido. Fala pra nós aqui o que que é que vocês têm aqui no dia de hoje. Isso aqui é de vocês mesmos, é produção de vocês mesmos? É a minha produção, sim. Nós temos mel em balde, tem mel em potes, mel de silvestre, mel de eucalipto, mel de laranjeira. Aí tem os própolis, tem favo, bala de mel. Tudo feito por vocês mesmos. Olha que interessante isso. Rapadura de melado. É, tudo é produção nossa. E me diz uma coisa, o pessoal aí que nos acompanha no canal, que quiser comprar de vocês aí, como é que faz? Tu quer deixar o número pra contato? Pode ser. Então pode falar pra mim. É, o número é 998-0202-29. Tá bom. Vou falar com? Com o Renato. Com o Renato, você mesmo, né? Então deixa eu pegar aqui, ó, pro pessoal saber, ó. Aqui tá, ó, pessoal. Deixa eu mostrar bem aqui, ó. A Piários, Rio Grande do Sul. E tá aqui, é, Renato Schneider, é isso? É, é, é. Renato Schneider. Tá ali, ó. E o número pra contato. Isso. Tá bom? E eu gostaria de saber de vocês aqui, o que que vocês estão achando da divulgação do canal? Tá sendo bom, ótimo ou ruim? Não, tá sendo bom. Muito bom. Eu tenho que saber a opinião de vocês. Sim, muito interessante. Muito bom. Tá bom, então. Sucesso pra vocês aí, viu? E tudo de bom, viu? E aqui temos também as culpas. Aham, tô mostrando aqui, ó. Exatamente, ó. Diversos tipos de cuca tem aqui, né? Também. Isso é tudo feito por vocês também? É, lá da feitoria. Ah, essa é a babadaria da feitoria. Ah, da feitoria. Ah, tá. Eles só vendem pra mim. Tá, tá, entendi. Uma parceria, né? É. Isso. Tudo de bom pra vocês aí. Até a próxima vez, viu? Nos siga lá no canal, viu? Obrigado. Não esquece de deixar os comentários. Ah, tá. Aqui, pessoal. Fermentados do bem. Aqui nós temos, ó. Bom dia. Tudo bem? O que é o fermentados do bem? Olha, é que agora eu vou te explicar, porque a gente tá ainda na... Ah, tá. Tá na função ainda de instalar ainda, né? Sim, é. Mas esse é o nome, fermentados do bem, né? Isso. É tudo na base de fermentação. É? Interessante, olha só. Não conhecia ainda. É, ela tem uma porcentagem, daí o teor alcoólico, por exemplo, é baixo. Ah, sim. Muito bom. Isso aqui é de vocês também. Esses aqui, o que que é? Figo de abobrinha. Tá bom. Deixa eu fazer a volta aqui, pessoal. Cada vez chegando mais gente, ó. E aqui tá o pessoal das verduras aqui, ó. Os hortifruti. Olha aí, ó. Tudo novinho, pessoal. Ali é tudo dentro das caixas, ó. E é tudo novinho que o pessoal tem aqui, ó. Dê um joinha ali, pessoal, porque ela tá atendendo. Não pode falar, né? Não pode deixar de atender os clientes ali. Vamos dar uma passada aqui. Bom dia, tudo bom? Deixa eu falar com essa guri aqui. Rapidinho. Como é que é teu nome? É a Miriam. A Miriam que já é conhecida aqui do canal. Sim, com certeza. Fala um pouco pra nós aí. A gente tá aguardando o pessoal aqui na nossa feira, né? A nossa feira já iniciou hoje às nove horas. Vai até às cinco da tarde. Tem muita coisa bacana também. Tem a questão ali da programação cultural. Também é bem interessante. Tem os nossos produtos aqui, os nossos biscoitos. São os melhores biscoitos integrais. Muito bem. Obrigado. E sucesso, viu? Obrigada, Miriam. Tá bom. Isso aí. É isso mesmo. Olha aqui, pessoal. Tanta delícia que tem aqui, ó. Olha só. Seu protássio aqui da feira japonesa, que me desculpe, mas não deu pra concluir a parte do vídeo aqui, porque terminou a bateria da filmadora, seu protássio. Me desculpe, viu? Mas fiquem todos com Deus e muito obrigado e até o próximo vídeo. E muito obrigado.